Não deixar se levar pelo que as pessoas dizem. Todo mundo falava mal da minha esposa. Falava que eu nunca ia ganhar campeão do cara de pose. Falava que eu não for rio no palco. Ah, não vai ganhar. Se você realmente quer algo e você corre atrás, você se dedica, você trabalha, você conquista. Todo mundo pode ser campeão, todo mundo pode ser o melhor. Vai depender de quem tiver a melhor cabeça, o melhor mindset para poder estar fazendo o melhor trabalho. O mínimo esforço que eu faça diferente vai fazer a diferença lá no palco. E é isso que eu estou buscando. Tive uma infância muito boa, com uma educação muito boa. Na hora de comer arroz, feijão, bife, salada e cebola. Na hora de comer doce, era batata doce. Tinha que descascar a batata ainda depois que minha avó cozinhasse. Então assim, brincar. Brincava dentro de casa. Saia na rua, tinha hora para chegar. É isso, ia para a escola de a pé. Atravessava a cidade. Fiz Senai, né? Como todo mundo. O primeiro emprego que apareceu eu já aceitei. Com 12 para 13 anos, já entrei numa empresa. Trabalhei durante 4, 5 anos lá. Entrei numa outra empresa, depois fui mais 4, 5 anos. E aí foi acontecendo as coisas dentro do bodybuilding. Entrei para o bodybuilding, para musculação. Gostei muito. Me ajudaram a esse negócio psicológico de querer competir. Tirar da minha cabeça que era só treinar. E deu certo. Entrei numa empresa. E hoje eu estou na maior da América. Com muito orgulho. E hoje eu faço isso como... Hoje é meu trabalho, né? Hoje é meu trabalho. Então eu me esforço muito a cada dia, a cada segundo do meu dia para extrair o meu lugar. É a realização de um sonho, né? Porque eu dediquei os últimos 10 anos praticamente da minha vida para o fisiculturismo, né? E foi só isso para mim. E desde quando eu comecei lá atrás, em 2013, eu já comecei com o intuito de fazer um plano de carreira, né? De estar me profissionalizando um dia, estar subindo no palco do Mistério Olimpo e poder estar vivendo do esporte. Hoje, felizmente, aconteceu até um pouco mais rápido do que eu imaginava. Então estou só curtindo o momento, a expectativa a mil e... Vamos para cima. O atleta precisa querer ser campeão. Acredito que o diferencial realmente está na mentalidade em fazer o trabalho 100%. Sem errar, sem se sabotar. Porque grande parte dos atletas, eles acabam se sabotando, né? E o que diferencia o atleta de nível alto, olímpia, é justamente essa mentalidade. De não errar, não se sabotar e fazer tudo que tem que ser feito. E era impossível, entendeu? Para várias pessoas é impossível ainda. Mas eu sou a prova que para você conseguir chegar lá, não é questão de dinheiro, não é você ter tudo, não é você estar ao lado das melhores pessoas, é você trabalhar duro. Porque eu trabalhei duro. Trabalhei duro e acredito que o meu esforço todo está sendo recompensado comigo com essa vaga no Olimpia, né? E acredito que quando eu chegar lá, eu vou brigar. Eu quero chegar com a minha estreia no Olimpia sendo no mínimo o top 3. E eu acredito que eu tenho potencial para isso. Não tem quem diga que eu não tenho potencial para isso. Para ser campeão do Mr. Olimpia, com certeza, eu preciso de tempo. Isso é fato. São poucas pessoas na história que conseguem esse êxito em pouco tempo. Então, o tempo, sinceramente, ele é o melhor aliado para isso. Todavia, também, eu preciso ser visto por quem está à frente, pelas cabeças, ou seja, pelos árbitros que vão arbitrar na Olimpia. Isso é a mentalidade de qualquer atleta que quer ser campeão do Olimpia. Ele tem essa concepção de que precisa de tempo, ser visto e, obviamente, apresentar um trabalho diferencial para conseguir esse êxito. Então, a gente está brigando. Primeiramente, é isso. A gente está brigando para conseguir o visto. Se Deus quiser, estou orando para isso. Quem está do meu lado está orando junto comigo para a gente conseguir esse visto. A partir disso, eu começo a falar. Cara, as perspectivas são as melhores. Eu já sei que eu vou subir lá e não é o cara que vai ficar nas primeiras colocações. Eu sei disso. Mas o fato de conseguir a vaga, subir no Olimpia, eu vou dar o meu melhor. Isso eu vou fazer como eu faço em todas as competições. Isso, consequentemente, vai melhorando o corpo, vai melhorando tudo. Então, eu vou dar o meu melhor para poder entrar no Mr. Olimpia e fazer o meu melhor em cima do palco. Principalmente sabendo que é a Champions League do fisiculturismo. Então, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Então, eu me vejo em uma posição favorável. Eu vejo uma posição realmente muito boa. Vejo um potencial muito grande em mim. Embora tenha 72 atletas para subir naquele campeonato. Mas não são 72 qualquer. Os atletas não são atletas qualquer. São atletas que ganharam o campeonato. Apenas desses 72, apenas 3 são atletas que vão por pontuação. Todos os 69 ganharam o campeonato. Então, eu me vejo em uma colocação muito boa. Mas também com os pés no chão. Sabendo que tem muito atleta ali que já está há muito tempo. Que são muito bons. Mas eu me vejo batendo de frente com esses atletas. E de certa forma, tendo uma colocação muito boa. É um sentimento muito bom de que o Brasil está mostrando sua força. Está mostrando que realmente tem potencial. E que em alguns anos vai ser... Eu não vou falar maior potência. Porque os Estados Unidos é o celeiro, né? Mas vai chegar bem próximo dos atletas ali dos Estados Unidos. Em quantidade de atletas bons. Mano, na real assim, não dá para dizer o que vai acontecer, né? Porque não é uma coisa que depende assim de mim, né? Tem muita coisa envolvida. A gente não sabe como é que os caras vão estar. Como é que os caras vão acertar a finalização. Como é que nós vamos acertar a finalização. Como é que nós vamos ficar do lado dos caras ali no palco. Porque isso tudo, esses detalhes mudam. Fazem muita diferença. Mas assim, eu estou bem tranquilo. Estou bem satisfeito com a resposta do físico. Com a resposta da preparação. E não é fazendo previsão. Mas eu acho que dá para entrar no top 5. Porque eu acho que essa era a meta. E eu acho que nós podemos conseguir isso sim. Cara, eu ser um brasileiro que vai estar lá no Olimpia. E tipo assim, eu acredito que quando eu chegar lá no Olimpia. Eu vou impactar. Então, eu levantando essa bandeira. Tipo assim. Cara, não tem como eu não falar de brasileiros vindo. E eu que ser o representante. Entendeu? Porque eu vejo isso como o Olimpia. Cara. Olimpia. Agora tu. Passou um filme na minha mente. Porque é a chance do Brasil se sobressair em tudo. Sabe por quê? Porque eu acredito no potencial do Brasil. O Nego ainda não viu. Mas o Nego vai ver. Principalmente agora nessa fase do Mr. Olimpia. Com o objetivo de me tornar o melhor brasileiro. Men's City no Mr. Olimpia. Isso de fato é o meu maior objetivo. É ali que eu acordo de manhã e falo. Poxa, hoje eu tenho que fazer bem feito. Porque eu sei que tem outros caras fazendo tão quanto. Não que eu, óbvio, esteja competindo contra outros brasileiros. Claro que não. Nós somos todos parceiros e estamos representando a nação. Mas se entre 60 atletas do mundo existem 7 brasileiros e esses 7 brasileiros vão estar lá. Eu sinceramente acordo pensando. Poxa, eu tenho que mostrar o meu melhor. Eu quero ser o melhor brasileiro no Mr. Olimpia. Na Missisic. E isso de fato está sendo a minha maior motivação nesses últimos dias. De mostrar um trabalho que ninguém viu. Como eu sempre digo. Não deixa ninguém apontar o dedo na sua cara e falar que você não consegue. Lógico que você consegue, cara. Quem vai determinar se você consegue ou não é você. O fim disso, da onde você vai chegar, é consequência. Deixa acontecer. Se der errado, levanta, vai de novo. Errou de novo, levanta, vai de novo. Tem saúde, tem força, tem fé, tem foco, tem determinação, tem motivação. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Não deixa ninguém atrapalhar o seu sonho. Se você tem qualquer tipo de sonho. Seja ele qual for, qual área for, aonde for, quando for. Não deixa ninguém falar para você que você não consegue. Ninguém. Nem familiar, nem amigo, nem ninguém. Pega, faz. Não deu certo? Tropeçou? Levanta, vai de novo. Se precisar, vai de novo. E não desiste. Não desiste do seu sonho. Porque se você desistir, você vai lembrar disso depois. Caramba, mano. Podia ter tentado de novo, tentado de novo. Como que você vai saber? É Lomansky que não nasceu rico, irmão. E eu fiquei muito feliz, cara. Porque eu conheço o Leandro não faz muito tempo. Eu conheci ele o ano passado, num campeonato que teve, acho que foi aqui em Campinas, no começo do ano. E se eu não me recordo, cara, ele não tinha competido ainda, o Leandro. Ele já tinha um físico muito bom, ele já era bem volumoso. Mas ele nunca tinha competido e ele queria estrear. E eu vi e falei, cara, que ele realmente tinha um físico muito bom. Ele realmente tinha um potencial. E eu lembro que logo depois ele fez a estreia dele, cara. E acho que ele competiu uma vez só. Ele já se profissionalizou, se eu não me engano. E já... Eu sei que ele competiu pouquíssimas vezes. E já pegou o profissional. Foi coisa de menos de dois anos, um ano. Entre um e dois anos, ele já pegou o profissional. E na estreia do profissional, ele já pegou a vaga Mistralimpa. Algo que é extremamente difícil de se fazer. Mas é um feito muito difícil de estar acontecendo. E eu queria estar parabenizando pelo feito. Fico muito feliz de poder estar tendo ele lá no palco com a gente. Fazer essa viagem conosco. E queria segurá-lo também e agradecer a Darkness. Porque assim como eu estou, ele também está numa empresa séria. Que acredita no trabalho do atleta. Na qual, onde o atleta pode ter a tranquilidade de fazer um plano de carreira. Entende? Porque... O suporte que a Darkness me deu esse ano, cara. Contribuiu... De forma absurda para todo o progresso que eu tenho. Entendeu? Eu pude viver só como um atleta esse ano. Fazendo só o que eu preciso fazer. Só o que um atleta precisa fazer. E isso foi graças à Darkness. Eu não precisei me preocupar com nada. E isso... Todo mundo sabe que é do meio. Sabe quem compete, quem é atleta. Quem é treinador sabe o quanto que isso faz diferença. Entende? Então, tipo assim... Fica o meu agradecimento à Darkness. E agora é a hora da gente subir lá em cima. De representar todo o time da Darkness. Integral Médica. E também uma nação de brasileiros aqui que acompanha, torce e curta em nosso trabalho. A minha maior motivação é realmente saber que eu sou capaz. Eu vejo muito pelo lado de que assim... Eu vim do nada. De perspectiva zero, digamos assim. De 95% das pessoas onde eu morava. Assim... Sem exagero. E... E conseguir chegar num nível onde muita gente quer chegar. Então... A minha motivação vem de saber que eu sou capaz. Eu realmente... É... Acordo todos os dias motivado. A... De certa forma, provar pra mim mesmo. Que eu posso conquistar aquilo que eu quero conquistar. Fazer oito anos que eu compito. Ah... Como vocês acompanham e veem. Eu tenho mais de 50 títulos na Messisic. E posso garantir a vocês que vai ser a minha melhor versão. Então... Esse palco do Mistura Olimpia vai ser de fato... Um divisor de água entre... Um atleta... Que teve lá a sua carreira. Mas... Sem dúvida... Esse Mistura Olimpia vai prometer. Porque eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz. E tenho certeza que... Eu não vou baixar esse nível. Então... As próximas competições... Olimpia... E... Afins... Serão... As melhores que eu... Que eu vou mostrar o... O físico. Sabe? O físico realmente... Digno de estar pisando naquele palco. Então... Podem esperar... Um... O Vitor Chaves Super Saiyan 3 aí. Tranquilo. É... Mano... Pra mim... O campeão... E a mente de um campeão mesmo... Pra mim... Hoje eu vejo que é a pessoa que consegue... Aguentar... O mais tempo possível no desconforto. Pra um bodybuilder. Porque... Na finalização... E... No que a gente busca... Que é alta performance... É o desconforto. Finalização é desconforto. Então... O campeão... É o cara que consegue se manter... Mais íntegro... No desconforto possível. É... Tá... Pegando fogo... É... Tá... E tu tá lá seguindo... Arrisca aquela dieta... Aquele trampo... Pelo menos é o que eu acho. Entendeu? Essa é a mentalidade de um bodybuilder campeão. Porque é muito fácil... Tu tá aqui... Ai... Ah... Não sei o que... E tu furar a dietinha. Fácil. Amanhã tu vai tá treinando com força... Agora eu quero ver tu passar... Uma semana comendo só peixe... E querer... E mesmo assim... Tu tá lá na academia... Fazendo teu treino... Fazer cardio... Dois... Três cardio por dia. Entendeu? Esse é o desconforto máximo. E se tu consegue se manter aí... Aí tu é o campeão. Vai ser... Quando eu tiver lá... Vai ser um trampo de muitos anos. Tipo assim... Eu vou... Vai ser... Eu... Tudo que eu... Passei na minha vida. Entendeu? Tipo... Pisar lá... Subir lá... Eu sei que... Vai ser minha primeira vez. De muitas ainda. Mas eu vou chegar lá... Chegando... Porque eu quero... Pegar esse top 3. Top 3... Talvez até mais, né? Da... Depois que eu saí da... Desci da Expo, né? Do palco da Expo... Eu... Conversei com... Com a arbitragem... Com os organizadores do evento... E... Pra pedir um feedback do que... Do que eu precisava fazer... Pra poder tá entrando... Entre um top 5 no Mister Olimpia. Pra tá entrando ali... Entre as cabeças. Porque... Ah, você foi pedir feedback... Mas você ganhou o show. Tá, mas eu ganhei o show aqui. Eu quero saber... O que que eu preciso melhorar até Olimpia. Porque eu vou ter um ano pra isso. Então... Nesse meio tempo... A gente... O que que foi dito pra mim... É que o conjunto tava muito bom. Tinha alguns detalhes... Que poderiam tá um pouco melhor. Mas o conjunto... O feedback principal foi... Não muda nada do que você tá fazendo. E esse vai ser um ano decisivo na sua carreira. Então... Faça a melhor preparação da sua vida. E foi o que eu fiz. A gente começou... Fez um... Trabalho pra aumento de... De volume. Aumento de massa... De massa magra. Porque... Eu pesei 92kg. O limite da categoria é 96kg. Então eu tenho 4kg de massa que eu posso tá adicionando. E... Nós vamos saber se... O quanto a gente conseguiu adicionar agora. A gente teve uma... Teve uma evolução boa. Teve uma resposta boa. Meu peso baixou bem já. Tá praticamente dentro da categoria. Porém... O físico... O conjunto assim... Em si... Ele já se mostra bem diferente. Com vários pontos falhos. Bem melhores. E praticamente corrigidos. Em vista do que era. Então... Não foi tipo assim... Um off pra ficar... Ganhar muito volume. Aquela coisa absurda. Pra depois ter que perder de novo. Embora o peso ainda subiu um pouquinho. Cheguei a média de 110, 112. Nos dias mais pesados. Mas o foco principal foi trabalhar esses... Esses detalhes que... Que faltavam. Mas é uma questão do que? De você conseguir se manter no trabalho por mais tempo. Então é uma coisa que me ajuda. Ah... Por que que você come o pão? Com... Com... Com presunto no cerebro. Porque eu gosto. O Ricardo falou que não tem problema. Que dá pra fazer dessa maneira. Que não vai interferir em nada. Então a gente continuou fazendo trampo dessa. Em cima disso. E tem dado muito certo. Porque... Não fica aquela dieta estressante. Aquela dieta amassante. Claro. A gente tem a restrição calórica. Vai ficando mais fraco. Peso vai caindo. Não vai ficando igual. Tava... Quando tava comendo mais. Ingerindo mais calorias. Mas... Você consegue se manter no processo de uma forma melhor. A gratidão por estar indo pro Olímpia. Com vários outros atletas. Brasileiros. E representando. A melhor de todas. A integral e a darkness. É... Impagável cara. Eu tô muito feliz. Pode ter certeza que eu vou fazer valer. Cada segundo. Que essa empresa. Tá apostando em mim. E eu também aposto muito em mim. Então independente de qualquer coisa. Vai ser perfeito. Vai ser muito bom. Vai ser top demais. Só esperem. Aguardem. Tchau. 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 Tchau.